e meus amores boa noite meus amores olha eu aqui novamente chama la cachanga vamos comer fazer que nem a mulher comentou no meu comentário disso que eu gosto não ligo para nada de nada eu gosto de comer isso aqui que eu gosto de comer e sinta à vontade então boa noite eu sou marco conhecido com o fio da bainha vocês que é novo no canal se inscreva curte comenta e compartilhe antes de tudo pessoal vai lá deixa aquele like para entender que você gostou e é esse vídeo vai estar sendo gravado hoje dia 20 ainda gravei meio-dia estava na igreja né cheguei agora da igreja e aí eu vou tá comendo aqui ó ó e aí hoje é logo pelo é ontem né no caso ontem eu comi essa pimenta aqui realmente arde muito e aí hoje vou entrar daqui ó não sei como é que tá o ardor dela e eu vou tá comendo a farofinha a farofinha com o motorzinho ó ó e o sim de patinho é também eu quero dizer que temos foi a casa casa muito gordurosa para realmente essa daqui não tá com gordura isso aqui que vocês olha aqui ó tá vendo não é gordura é nervo e músculo apenas isso ó é músculo tudo músculo e nervo né é uma carne que contém tem muito eu esqueci o nomezinho que fala mas entendido né hoje vou comer aquela pimentinha o caixa pimenta tá ardendo e a vermelha bom então ó e agora encarar agora encarar agora encarar E aí e aí e aí e aqui ela eita eu não quero chorar não só aqui e em uma contorzinha e ai a e é tem que tirar pimenta ó Eita, tem gente que encara o maior tamanho dessa pimenta, mas hoje eu vou encarar ela. Vocês querem que coma? Vou encarar, deixa começar pelas menores né, fazer ela de padrão. O nariz já começou a escorrer, olha o prédio. Deixa o like, viu? Deixa o aí. Eita, olha o tamanho prédio, olha o tamanho. O que é isso? Na primeira maticada eles vão dar like, pimentão lá. Você quer uma carne? Guarda, não. Um gostinho de patinho. Hum, hum, hum. E uma pimentinha. Ó. Isso que é lindo. Não tem muito quanto a garrafa aqui, pessoal. Tem mais ouça de patinho. É muito bom. Hum, hum. Eu vou fechar aqui que eu não vou comer mais, eu acho que dá para encarar ele até o final. Só não posso chorar, parece que ele... Depois de um tempo na panela, ele fica mais gostoso. Eu fiz ele de manhã, ele pegou um sabor. Sensacional. Vou pegar uma aguinha aqui, espera aí. Não é porque é tarde ou não, né? Porque eu tô com... Tão cedo. Não vou dirigir não, ó. Meus amores, essa pimentinha aqui não chega aos pés dessa daqui, ó. Essa daqui realmente... Para quem gosta de pimenta arde, que arde muito, eu aconselho comprar ela, porque... Eu não sei onde ela fabricava, eu vou dar uma olhadinha aqui. E ela foi fechada, ela foi fechada de santo Antônio de Jesus. O maior eu deixei para o final, ó. Hum... Hum... Ah! Não tem gondura! Apenas coragem não! Hum... 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 E aí, tudo isso é bom. vai para cima do jeito que pai não gostam agora Um, 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 um. Um, 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 um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É bom Não Mas tivesse né meu amigo? Então Tem mais nada aqui Me despedir que esse é o último pedaço que tem aqui Que tem aqui em casa né Hum Comprei um quilo e meio e já foi embora Então até Breve né quando eu fazer de novo Não sei quando Então tchau tchau Até breve É o último né pessoal A gente tem que comer bem Para deixar nada Que é uma picanha Hum Um beijo Até o próximo vídeo Fica com Deus E Chama lá Cachanga Fui